Fala galera, seguinte é o meu vlog pessoal, tem o Ganja Dyer, se você não deu like no vídeo, não se inscreveu, não apertou o sininho faz isso agora que esse episódio tá muito foda, se você não acompanha o Ganja Talks pelo amor de Deus vai dar uma olhada que o conteúdo é muito foda, se você curte Ganja, provavelmente se você curte vai lá dar uma olhada que o conteúdo é específico de Ganja eu tô indo encontrar uns brothers num parque, 15 minutos andando aqui do lado de casa uma galera que eu conheço aqui de Vancouver, eles estão curtindo o parque, tá sol pra caralho, então eu tô indo pra lá o 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